Novidades no polêmico aumento das passagens de ônibus em Belo Horizonte. Em reunião esta manhã, Prefeitura e Câmara dos Vereadores resolveram dar um intimato para as empresas. E ameaços assumir o serviço se não houver acordo com os empresários. Vamos ver. O atual contrato da Prefeitura com as empresas de transporte pode ser interrompido. Nos próximos dias, a Procuradoria do Município vai publicar uma portaria para criar uma comissão e abrir uma nova licitação. O prefeito deu ordem para a Procuradoria-Geral do Município redigir de imediato um decreto para a criação de comissão de outra licitação pública que troque os atuais empresários de ônibus para outros interessados no serviço. E a sugestão que eu dou de imediato é que ela não repita os moldes de 2008, permitindo que apenas algumas empresas prestem todo o serviço, garagem, ônibus, tarifa... Não, fatiar, de modo que muita gente possa participar, garantindo o melhor serviço para a população. Depois da reunião, o prefeito Fuad Noman postou nas redes sociais que as empresas de ônibus precisam entender que a Prefeitura não abrirá mão de controles rigorosos de qualidade para pagar a complementação que garanta a redução da tarifa. Se não cumprirem, não recebem. Esse é o nosso compromisso com o cidadão, disse o prefeito. Nesta quinta, o presidente da Câmara vai à Brasília. O objetivo é pressionar a votação de um projeto de autoria do senador Antônio Anastasia, de 2021, que destina parte dos impostos dos combustíveis para o transporte público. Uma nova reunião foi marcada para segunda-feira aqui na Prefeitura, com a presença do Sindicato das Empresas de Transporte. O CETRA vai apresentar uma planilha de custos e, a partir daí, as autoridades vão definir o valor da ajuda financeira que será destinada às empresas e o preço da passagem. A questão é que há uma divergência dos números das planilhas que chegam ao resultado final. É a exigência da Câmara Municipal que a passagem volte, no mínimo, para R$ 4,50. Os vereadores ainda vão votar, em segundo turno, nessa sexta, um projeto que dá à Prefeitura autonomia para assumir o serviço de transporte, caso as empresas ameacem parar. Encampar os serviços de ônibus da cidade. O que isso quer dizer? Caso os empresários de ônibus queiram ameaçar a cidade de parar tudo, a Prefeitura passa a ter o direito de simplesmente pegar todos os equipamentos, veículos e empresas e passar a prestar o serviço. Gabriel Azevedo afirmou que a Câmara de Vereadores não vai aceitar que o preço da passagem passe de R$ 4,50. Nós não queremos mais as cenas de ônibus de porta caindo, fora do horário, sem ar condicionado. Câmara Municipal e Prefeitura de Belo Horizonte estão se unindo para garantir qualidade no serviço e que a passagem volte para os R$ 4,50. E aí